Olá, eu sou a professora Sara Moraes da Escola Municipal Vereador Carlos Eurico de Camargo Alves e estarei com vocês aqui no Conexão Escola TV com vídeo-aulas de Educação Física para vocês, alunos da primeira, segunda, terceira e quarta série da IAJA. E eu conto com a presença de vocês, hein? Vem comigo! Olá, eu sou o professor José Neto da Escola Municipal Leonísia Naves de Almeida e estarei aqui no programa Conexão Escola TV com vídeo-aulas do componente curricular Ciências da Natureza de quinta à oitava série da IAJA. Aguardo todos vocês! Olá, pessoal! Eu sou o professor Eurim Pablo do Núcleo Educação Conectada. Estarei aqui com vocês no Conexão Escola TV, nas vídeo-aulas do componente arte, nas modalidades dança, música, teatro e artes visuais, com o segundo segmento da IAJA, de quinta à oitava séries. Eu aguardo vocês! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Neto e estarei aqui no programa Conexão Escola TV, mediando os conhecimentos do componente curricular Ciências da Natureza. Nesse sentido, eu lhes faço um convite, um convite muito especial, para que vocês, juntamente comigo, possamos desbravar o campo científico das Ciências da Natureza. Mas por que desbravar esse campo do conhecimento científico? Eu costumo dizer que aprender, conhecer os conceitos desse campo, é entender sobre a própria vida no planeta, o que inclui a nossa própria vida, e por isso esse componente é muito importante. Traz aí conceitos dinâmicos para entender a nossa relação e de outros seres vivos com o mundo natural. Nesse sentido, nós vamos hoje, nessa aula, para a sexta série, aprender um pouco sobre os conceitos calor, temperatura e sensação térmica. Certo? Bom, nós temos aqui os tópicos da nossa aula, que é a elucidação desses termos, desses conceitos que eu acabei de colocar para vocês. Calor, temperatura e sensação térmica. Certo? Lápis, caneta e papel na mão, para que vocês consigam aí, fazendo uma síntese, juntamente aqui com a nossa aula. Certo? Assim vai ficar mais fácil a apreensão desses conceitos. Cotidianamente, nós utilizamos esses termos, nós visualizamos em diferentes meios televisivos, na mídia, de forma geral, esses termos sendo empregados em vários contextos. Certo? Aqui nós temos uma imagem de um termômetro. Quando nós ligamos ali em um telejornal, tem um momento da previsão do tempo, onde esses conceitos estão efervescentes. Certo? Aqui tem também uma imagem, tem a imagem de um termômetro, que também vai nos auxiliar nessa compreensão do conceito de temperatura. Certo? E nós vamos desbravá-los aqui com mais clareza a partir de agora. Nós podemos pensar, então, no campo da termologia, que é uma área da física. Calor e temperatura são conceitos fundamentais, fundantes desse campo, a termologia. Estuda, então, esse campo do conhecimento, os fenômenos que estão associados ao calor, à temperatura, dilatação, propagação de calor, comportamento de gases e outros. Nós estamos aqui falando de uma área da física. Quando nós falamos aqui o componente curricular ciências da natureza, nós estamos trazendo conceitos do campo da física, da química e da biologia. Certo? E hoje, precisamente, da termologia, uma área da física. Bom, mas o que seria, então, o calor? Calor é energia em movimento, energia em trânsito. Como está posto aqui nos nossos slides, calor é uma energia térmica, que é, então, transferida, deslocada de um corpo para o outro. E esses corpos estão em temperaturas distintas. Certo? Essa transferência de calor vai acontecer quando esses corpos estão em contato. Daqui a pouquinho, nós vamos fazer um experimento aqui para elucidar de forma muito simples o conceito de calor e vai ficar, então, mais claro para vocês. Nós precisamos aprender ainda aqui sobre o conceito de calor, que a unidade de medida dessa grandeza, a grandeza, o calor, é o diálogo, certo? E vocês vão encontrar aí, em diferentes espaços, o calor associado a essa unidade de medida. Eu preciso pensar também nas formas de propagação do calor, né? As moléculas estão agitadas quando desse contato, dessa transferência de temperatura de um corpo para o outro. Lembrando que essa transferência de calor vai acontecer sempre daquele corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso é importante na nossa compreensão do conceito de calor, certo? Quanto às formas de propagação, há três formas de propagação, que pode ser por condução, por convecção e ainda por irradiação térmica. Nós vamos retomando os conceitos à medida que nós formos avançando na nossa aula. Bom, agora o conceito de temperatura. Temperatura é uma grandeza física que determina o estado térmico de um corpo, certo? Nós precisamos, então, quanto à temperatura, aprender que as unidades de medida em que ela pode estar caracterizada são três. Fahrenheit, graus Celsius, que é o mais comum quando nós visualizamos a previsão do tempo em um telejornal, né? O jornalista, a jornalista elucida essa temperatura em graus Celsius e o Kevin, certo? Então, temperatura é uma grandeza física que determina a quantidade de calor de um corpo, certo? Então, nós já trabalhamos aqui na nossa aula de hoje, dois conceitos. Calor, energia em movimento, em trânsito, que vai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. E o conceito de temperatura, essa grandeza física que determina, então, o estado térmico de um corpo. Depois, nós vamos chegar ao conceito de sensação térmica. E nós vamos aprender aqui que essa sensação térmica, ela vai variar de um corpo para o outro. Nós podemos exemplificar com nós mesmos. Cada um, em diferentes situações, sente a temperatura do ambiente de diferentes formas. Nós estamos em uma dada localidade, começa um vento mais frio, algumas pessoas vão sentir muito frio, outras pessoas vão acreditar que a temperatura está simplesmente agradável. O que que isso significa? Quando nós pensamos nessa sensação térmica, há muitos fatores que interferem nessa percepção dessa sensação térmica. Por isso que quando o telejornal mostra lá a previsão do tempo, ele vai dizer em temperaturas máximas, mínimas e a sensação térmica. A temperatura máxima daquele dia pode ser de 18 graus, mas por conta de uma rajada de vento, por exemplo, a sensação térmica ser de 22, 24 graus, certo? Quando você estiver em casa, se deparando com esse movimento aí em um telejornal, escute bem e consiga aprender o que nós estamos falando aqui, certo? Assim você vai conseguir materializar um pouco mais desses conceitos, que não são conceitos simplistas. Por que que eles não são conceitos simplistas? Pois muitas vezes, no senso comum, no nosso cotidiano, nós utilizamos termos como quente e frio. Então, nós aqui, no campo escolar, no espaço do componente curricular Ciências da Natureza, precisamos avançar um pouco mais nessa compreensão. Então, nós vamos deixar aí esse quente e frio para pensar em temperaturas altas e temperaturas baixas. Isso facilita a nossa compreensão do conceito de calor, como eu já falei aqui para vocês em diversas vezes dessa nossa aula. A transferência de calor dos corpos vai daquele de maior temperatura para o de menor temperatura. Bom, nós chegamos ao conceito de sensação térmica, trabalhamos um pouquinho aqui, e já sabemos que essa sensação térmica varia de sujeito para sujeito, né? Cada um vai ter uma percepção distinta dessa sensação térmica. Cada um vai ter uma percepção distinta da temperatura, não é mesmo? Isso está ligado aos nossos sentidos. Agora, nós vamos fazer uma atividade de experimentação muito simples, que você pode fazer aí em casa, acompanhando essa aula, ou mesmo pode recordar de diferentes situações do seu cotidiano, onde esse movimento acontece. Consiste em... Eu tenho aqui dois copos, eles estão vazios, e o que eu vou fazer com esses dois copos? Nessa jarra, eu tenho água em temperatura ambiente. Nós vamos pensar no conceito de calor, nessa transferência de calor. Então, eu vou colocar aqui a água nos dois copos. Como ela está em temperatura ambiente, nós temos, então, nós temos, então, os corpos em equilíbrio. Nós dizemos, né, equilíbrio térmico. Eu vou acrescentar um pouco de gelo em um desses corpos. Vou pegar aqui para que vocês consigam visualizar melhor. Coloquei o gelo, e o que vai acontecer? O corpo de maior temperatura vai transferir calor para o corpo de menor temperatura. Então, a nossa água transfere calor para o gelo, e assim, esse gelo vai derreter. Quando você faz, por exemplo, um suco na sua casa, coloca gelo, é o mesmo movimento, certo? Então, nós vamos chegando ao fim da nossa aula de hoje e para finalizar as nossas atividades. Eu vou propor que vocês realizem um experimento realizado pelo filósofo John Luke sobre a transferência de calor. Você vai precisar de três recipientes, água quente, água fria e água morna. No nosso plano de atividades, você tem o experimento descrito em detalhes para conseguir realizá-lo, certo? Depois de realizado o experimento, produzir um texto, então, expondo sua compreensão sobre os termos que nós trabalhamos hoje. Calor, temperatura e sensação térmica. Bom, nós, então, trabalhamos três conceitos centrais da termologia, um ramo da física na nossa aula de hoje, e utilizamos aqui uma atividade simples de experimentação para materializar a nossa compreensão sobre o conceito de calor, certo? Bom, pessoal, nós trabalhamos, então, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do campo das ciências, da natureza e da língua portuguesa, no que tange às ciências da natureza, distinguir os conceitos de calor, temperatura e sensação térmica, estabelecendo relações com situações vivenciadas cotidianamente. No campo da língua portuguesa, apontar a ideia central e demonstrar compreensão global do texto lido, certo? Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima! A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da primeira e oitava série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença! A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia